Fala, pessoal! Vamos resolver aqui essa equação irracional aqui, x4 e dentro aqui x3, né? Vamos relembrar como representar um radical em potência. Raiz quadrada de n, ó, raiz quadrada, o índice n, né? É a mesma coisa de x, 1 menos n, ok? Então, uma raiz com índice n vira uma potência 1 subente no expoente, né? Então, vamos transformar aqui, ó. Então, isso aqui, ó, eu posso representar aqui, né? 4, né? x vezes x1 elevado a 3, né? Ok? No expoente, ok? E aqui, ó, aqui é 1, né? Então, aqui, ó, multiplicação de potência, fica assim, né, ó? Fica 1 mais 1 sobre 3, né? Fica aqui 3, 3 mais 1, 4 sobre 3, né? Ok? Aqui, ó, então, aqui, ó, então, isso aqui, ó, multiplicação, vou somar esse expoente 1 com 1 sobre 3, né? Que dá 4 sobre 3, né? Então, vamos aqui, ó. Então, isso aqui vai dar quanto? Vai dar... Aqui vai dar 4, né? x elevado 4 sobre 3, né? Igual a 2, né? Ok? E agora, ó, eu vou tirar aqui, ó, do radical, do radical aqui, o índice do radical, e vou jogar por aqui por expoente, né? Eu faço como aqui, ó, utilizando esse aqui, ó, fico x4, né? 4 vezes 3, 12, ok? Eu vou multiplicar 4 vezes 3, vai dar 4 sobre 12, ok? Vai dar... Vai dar 2, ok? Isso aqui, ó, vai dar quanto? Divido aqui, ó, 3 com 12, dá 1 sobre 3, né? Igual a 2, né? Ok? Então, agora, ó, agora eu vou transformar, ó, essa potência em radical, a mesma coisa de... Raiz de 3, ok? Igual a 2, ó, ok? E agora, pode cancelar aqui o radical, ó. Vou levar 3 aqui, e vou levar 3, né? Vai dar quanto? Aqui, ó, vai cancelar o 3 com 3 aqui, vai dar x, e 2 elevado a 3, vai dar 8, né? Então, essa é a resposta aqui, ó, x igual a 8. Então, nessa expressão aqui, ó, x vai dar igual a 8, ok? Então, é isso aí, pessoal, se quiser dar um print, tá aí, ó, bem focalizado. E é isso aí, se inscreve no canal, olha as playlists, e se inscreve no canal. Valeu!